Coisa boa, louvor som no ar, trazendo hoje uma participação muito exclusiva. E nós vamos fazer aqui um bate-papo com uma cantora revelação. É aquela que fala assim, se você falar maestriz, ela vai falar maestrina, também professora de português. É muitas coisas, é um talento. O Joel a ama. Muito prazer, Jéssica. Prazer todo meu, Júlio. Foi boa, né? E aqui a gente fala errado e a gente mostra que a gente fala errado. Não tem problema não, né? Faz parte, faz parte. Com você e ao seu lado, quem é esta jovem instrumentista que canta... Ah, não canta, né? Só toca, né? Canta, canta e canta muito. É, Joana, é? É, é contra o que bem grave. Ela canta também? É, é. De verdade? Muita coisa. Ô, Joana, mas por que tão quietinha, tão humilde no seu candinho? Pega pra mim, Jéssica, o microfone do lado aí. Isso, é. Como é que você vai? Você está bem? Estou bem. Você está um pouco envergonhada, não é? Bastante. Você é tímida? Sim. Você parece a Paulinha, nossa editora-chefe. Paulinha também foi da Rede Record. Ela é igual a você, tímida. Você gosta de cantar ou é só realmente ser mais músico? Gosto mais de tocar. De tocar? É, eu gosto mais de cantar, mas gosto mais de tocar. É, né? Ela fala baixo, sabe por quê? Deixa eu falar pra você em casa. Ela fala baixo porque no culto ela fica cochichando com a Jéssica. Jéssica, você já viu aquela cidigarta-roupa daquela lá? Mulher adora uma fofoca. A Paula e a Thaís. É desse jeito. Jéssica, bom demais ter ela no programa. Como é que começou essa carreira? Como é que começou essa decisão? Como é que teve início? Essa coisa rica de cantar música gospel. Sua família é gospel evangélica? Minha família é cristã, é sim. Eu comecei na igreja, eu tinha três anos. Comecei a cantar bastante música que era da Shirley Cavalhaz, daquela época. E me foi dada oportunidade. Desde então eu não parei mais. Eu tive sempre envolvida na minha adolescência, juventude, com musicais, com jograis, coral e tudo mais. E sempre gostei bastante. Eu soube que você pega a pessoa que quer aprender a cantar do zero e a transforma verdadeiramente em uma pessoa mais alinhada. Comigo tu não ia ter essa sopa. Porque eu não sei cantar. E quer dizer que uma pessoa como eu, desafinada, eu aprendo. Pode cantar sim. Pode cantar sim. Tudo é possível, é o que treina, é o que estuda. Tudo é possível, é o que treina. Estou falando com você, DG. DG vai dar certo, DG. DG é o nosso diretor de cortes, sabe? Tem uma vida muito pecaminosa, DG. Mas Deus está falando com ele. Deus tem que ter cortes. Deus tem que ter cortes de DG. Vai dar certo. O Joel e o Beterraba estão tentando com ele. João também é o perdido. João é o nosso câmera, estamos perdidos. Mas vai dar certo. Agora me fala, Jéssica. Eu estava conversando aqui antes de nós gravarmos, e até o Nael estava explicando uma coisa interessante. Porque é a pergunta que eu faço. Por que os cantores que participam de reality show, que tem grupos de profissionais, como você, que os preparam vocalmente para essa seara, por que eles não obtêm um sucesso constante? Eu tenho um cantor secular que eu gosto muito, Rick Valle. Sim, muito talentoso. O Raul é o meu amigo. Aproveito aqui, deixa eu mandar aqui a Naum um beijo no coração de Raul Gil. Quando eu apresentava o Gospel Online na Rede Record em São Paulo, nós íamos para a churrascaria, prazeres da carne, e nós conversávamos muito. Raul, beijo no seu coração e sucesso total. Agora me explica, por que essas pessoas que cantam bem, eles não detêm, não mantêm esse sucesso? Olha, a finalidade desses programas, no caso, no meu ponto de vista, já tem tudo meio que programadinho, e quem realmente deveria ganhar, não ganha. Sabe, muito mais talento, vocalmente, no meu ponto de vista, ao que eu observo. Entendi. Uma das músicas, e quando você começa lá atrás, três anos de idade, uma bebezinha, ainda está usando fralda, né? A Paulinha, nossa editora, ela usou fralda até os dez anos. Sabe? A mamãe dela já estava desesperançosa, mas aí fez o milagre. Paulinha largou a fralda. Está aí essa moça grande, inteligente. Paulinha, filha, vem cá, me dá um beijo, vem. Vem cá, Paulinha. Compre esse boot lindo agora, lá na sua pasta. Vem cá, Paulinha. Isso. Paulinha é uma amiga de muitos anos. Isso. Exatamente. Vem cá. Ela também é editora. Um beijo. Essa mulher maravilhosa. Eu fico me perguntando, como é que esse processo de preparar uma pessoa do zero ia tornar essa pessoa cantora? Basicamente, é um grande desafio. É um grande desafio. Sim. A pessoa, quando vem, quando não tem nenhum tipo de estudo, tem que partir do zero. Do zero com a pessoa. Aí você falou sobre... Ah, tem dificuldade para cantar e tudo mais. Eu tenho, eu tenho. Comentava. Então, eu vou partir daquilo que você vai me dar de retorno. Entende? Não, faz isso aqui, porque o erro de muitos é colocar na forma dele. Fazer. Você tem que fazer isso aqui. Não. O que você está me oferecendo? Está cantando determinada nota. Eu estou dando um ré, mas você está dando, sei lá, um lá, dois. Eu vou seguir do lá para a gente ir caminhando para que possa construir. E daí partir para uma afinação, daí trabalhar, para que você venha entender também da parte teórica. Porque não é só cantar, não é só abrir boca. Não é só abrir boca, não é. Tem toda aí uma instrução muito válida. Todo um preparo. Eu fico muito com pena do pastor do Beterraba, que quando ele começa a cantar na igreja, já tem um obreiro já para fazer a libertação nele, sabe? O obreiro já fica ali esperando. Na verdade, o obreiro já botou Beterraba, libertação. Ele canta, ele sente, sabe? Mas a igreja desanda. Complicado. Beterraba, filho. Vai fazer um gocinho com Jéssica. Obrigado demais pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência do louvor. Som aqui na TV da Lerge. Um beijo dentro do seu coração. Tem mais alguma coisa para falar, Taizinha? Não? Estou vendo que você e Paulinho estão de complô aí atrás, não é? Está certo. Gente, amo você. TV da Lerge. Sucesso total. Estamos juntos e misturados. Um beijo e Jéssica para você. Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Maravilhas de amor Te fará o Senhor Te fará o Senhor Atendendo a oração que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser E todo o teu ser E todo o teu ser Ele controlar E todo o teu ser Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares porém Sem o teu coração Ter a paz Ter a paz que o Senhor Ter a paz que o Senhor O Senhor pode dar Foi por Deus que senti Que tua alma se abriu Tudo, tudo, tudo Tudo deixando E todo o teu ser 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 Então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor Quando tudo perante o Senhor O Senhor estiver E todo o teu ser E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar 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 Porque tudo deixares no altar